O Rio está vencendo a guerra contra o crime organizado, mas para a vitória ser definitiva, temos que seguir em frente, avançar, dar continuidade à política de segurança pública. As UPPs são uma conquista da população, uma política séria, planejada, com resultados concretos em apenas dois anos. Pela primeira vez há uma esperança, um caminho para que o Rio liberte as comunidades do domínio do poder paralelo. Isso vem acontecendo porque a autoridade do Estado foi resgatada. O governo e o povo do Rio estão unidos em torno do mesmo objetivo, conquistar a paz. A polícia do Rio de Janeiro está deixando para trás um passado de abandono, de viaturas sucateadas, de nomeações políticas. Um passado que levou à prisão até mesmo do chefe da polícia do governo anterior. Nosso governo vem agindo contra os maus policiais. Expulsou da corporação policiais que hoje estão julgados e condenados. Investimos pesado em equipamentos e treinamento. Os policiais têm metas e as promoções acontecem exclusivamente por mérito. O secretário Beltrame e sua equipe têm autonomia e toda a nossa confiança para agir. Eu tenho absoluta consciência da importância da política de segurança pública do nosso governo, do que conquistamos e dos nossos desafios. Eu tenho absoluta consciência da importância da segurança pública para todas as demais políticas públicas. Para a saúde, para a educação, para a economia do Estado, para o ir e vir das pessoas. Eu vi durante décadas o meu Estado sendo degradado, sendo absolutamente abandonado. E as pessoas deixando o Rio de Janeiro, a economia se esvaindo. Nós recuperamos o Rio em três anos e oito meses, mas ainda há muito o que fazer. Na política de segurança pública, as UPPs são uma verdadeira conquista. Uma conquista relativamente recente, de menos de dois anos. Nós vamos avançar com a política de UPPs. Há planejamento. Há toda uma estratégia de avanço. Em 2006, apenas quatro milicianos foram presos. As UPPs representam a finalização dessa política de segurança pública e, em seguida, o social articulado com uma comunidade pacificada. Em várias comunidades, nós temos o social, nós temos o investimento, mas ainda não temos a pacificação. Em algumas comunidades pacificadas, nós precisamos incrementar mais o social. Hoje não há mais acordo na polícia. Hoje um comandante de batalhão é nomeado por critério da polícia, do comandante da polícia militar. Hoje um delegado titular é nomeado pelo critério do chefe de polícia. Hoje um policial é promovido pelo seu mérito e não por indicação política. Hoje o policial corrupto sabe que se pego é penalizado, é expulso da corporação e responde a processo criminal. A nossa política de segurança pública tem rumo. Hoje os policiais de todo o Estado têm metas para a queda na redução dos índices criminais. Começamos no último semestre de 2009 e as mudanças são fantásticas. Redução mês a mês nos percentuais de crime no Rio de Janeiro, longe do ideal ainda, mas avançamos. Nós não vamos retroceder, nós vamos continuar nessa política de conquistar territórios. Para isso a sociedade, a população e o governo não podem esmorecer.